Pois é, Toninho, e agora a gente volta aqui com o Talk Show nos Bairros, né, fazendo o outro lado, né, o Cais lá do Abraão, né, o Latino, né, o Alberto Latino, que é o presidente da Associação de Moradores, né, que a gente tá fazendo aqui da Estação Santa Luzia, lá do continente. E agora a gente tá conversando com o Latino, que ele acabou de desembarcar aqui na Estação Santa Luzia, pegou o flex, atravessou, chegou firme, forte e tranquilo. Latino, muito bom dia, prazer aqui falar com você mais uma vez ao vivo. A gente falava exatamente da questão do turismo, a infraestrutura aqui do Cais Santa Luzia, mas o outro lado que fica lá no Abraão é exatamente o Cais do Abraão. Então, hoje, qual a situação do Cais do Abraão, em especial a estação lá, que é a grande porta de entrada para os turistas, para as pessoas que moram na Ilha Grande? Bom dia. Bom dia, Renatinho, bom dia, ouvintes da Costa Azul. Tom, Renatinho, João, que o Tom tá aqui também. Bom dia, Tom, bom dia, Beto. Hoje, a situação lá tá normal, a operação da Estação Santa Luzia tá atendendo as demandas, porém, a gente vê que pra uma alta temporada, a gente não vai ter esse Cais funcionando normalmente. E a gente tá tentando conversar com a Turizangra, a gente entende o esforço deles. Inclusive, nós pensamos que o esforço deles ainda não é o suficiente, porque tem que fazer algumas reformas lá pontuais, principalmente na parte do piso da estação, na parte do emadeiramento. Tal como uma parte aqui do Cais aqui também. Agora, uma coisa que é replicante é a obra, o PIR mesmo, que era a Barca Exerciar, foi feito o acordo para que a obra fosse concluída a tempo de atender a toda a alta temporada. E a obra começa a se arrastar, né? É, a obra no Cais Janete Dias, que é onde a barca opera, ela tá concluída, a barca já passou as operações pra lá, porém, o Cais, que ficou prometido de fazer uma reforma. Inclusive, nós soubemos nos bastidores que a Turizangra recebeu um dinheiro pra fazer essa tal reforma, e até agora nós não tivemos notícia do dinheiro, né? E, inclusive, daqui a pouco a gente vai estar em uma reunião com o presidente da Turizangra, o Vili, e uma das pautas é o Cais, dentro da estação Abraão. E, enquanto presidente da Associação de Moradores, o latino lá do Abraão, esse início agora consideram a baixa temporada, mas, na verdade, o fluxo de turistas tá bastante interessante na Ilha Grande, e o que, de imediato, você considera que poderia ser feito na Ilha Grande pra melhorar o receptivo e, consequentemente, auxiliar os moradores que optaram por viver naquele paraíso? Principalmente essas reformas que a gente tá almejando aí já há algum tempo, pra poder até suportar esse fluxo, né, que você tá se referindo, até porque esse ano nós temos vários feriados prolongados, e o fluxo de visitantes aumenta muito, né, a nível de verão. Então, a gente fica muito, assim, receoso se pode acontecer algum problema com o Cais, e chegar na alta temporada não dá tempo de fazer a reforma. Ok, então, muito obrigado, então, latino, pela sua participação. Daqui a pouco ele vai estar com uma reunião, assim como outros agentes, né. Agora, pro pessoal das embarcações aí, ainda agora tá chegando ali o Água Viva ali, com mais um grupo de pessoas, né. Na última terça-feira, a Capitania dos Portos fez uma grande reunião lá, onde vocês participaram, os grupos de redes sociais estão bastante ativos pra mostrar que, realmente, a qualidade do transporte, a qualidade do atendimento, não só do Ilhão, mas também do turista, é fundamental pra que a Ilha Grande possa estar cada vez maior e em pauta em todo o turismo nacional e internacional, né. Sim, Renatinho. É interessante essa sua colocação aí, porque a gente tá contando muito com a ajuda do novo delegado, o Pedro Hugo, e o presidente da Turizangra também, que tá fazendo um convênio, Prefeitura, Capitania, e a gente lá tá mobilizando a parte profissional, que são os profissionais aquaviários. E aí a gente tá, eu vou ter uma reunião também daqui a pouco com o presidente, com o comandante, tá, porque a gente tá almejando também alguns pleitos, né, e aí a gente não pode divulgar agora, mas futuramente a gente vai tá dando publicidade ao que a gente tá tratando. É, aproveitando aqui, Beto, a gente sempre deixa claro, turismo é uma coisa séria, que as pessoas se preparam durante meses, anos, às vezes, pra vir passear aqui na nossa região, né. A gente faz um registro também com o pessoal do Proez, né, tá dando uma circulada aqui pelo Cais Santa Luizia também. Beto Carmona. É, queria perguntar pro latino, né, que vive lá o dia, né, porque se ele sentiu realmente, se afetou mesmo, né, a vida do turismo lá na Vila do Abraão, as questões mais recentes sobre violência em Angra, sobre a questão mesmo da febre amarela, onde apavorou bastante os turistas, se isso afetou o dia a dia lá da Vila do Abraão. É, Beto, obrigado aí por essa questão. É, eu queria até fazer um apelo aqui ao nosso prefeito Fernando Jordão pra que revisse essa questão da retirada dos policiais do Proez, do projeto Proez, porque tem sido muito, muito positivo lá a atuação deles. Nós temos registro lá de várias ocorrências, eles atuando e ajudando muito, né, ao efetivo que atua lá da Polícia Militar. Então, deixo aqui registrado em nome da população da Ilha Grande pra que o Fernando Jordão volte atrás e permita, né, que os policiais possam trabalhar lá através do projeto Proez. Ok, então, muito obrigado aí, latino, presidente da Associação de Moradores do Abraão. Nesse momento aqui, o pessoal desembarcando aqui, vendo a ilha na Estação Santa Luzia. Daqui a pouco o fluxo inverte, são os turistas chegando pra conhecer aí as maravilhas daqui. Beto Carmona, mais um, então, missão encerrada ao vivo, dessa vez o talk show nos bairros, com o apoio aí do grande Tom Oliveira, sendo feito ao vivo aqui do Caio de Santa Luzia, e deixando patente, né, que hoje ainda o secretário de Segurança do Estado, né, ele deve estar visitando o município de Angra dos Reis, a nossa região. Ele começa aqui por Volta Redonda, do outro lado aí da Serra do Mar, pra poder se ambientar cada vez mais com a nossa realidade. Beto Carmona, um super bom dia. Bom dia, Renato. A gente destaca e chama, né, que tá acontecendo nesse exato momento ali na Praia do Anil, né, o Maio Amarelo, o início, né, do programa Maio Amarelo, da campanha que é de combate, né, ao, ou seja, a conscientização, né, pras pessoas em relação ao dirigir, né, o veículo, também serve para o pedestre, né, o Marcos Silva vai estar logo mais no talk show Segura Edição a partir das 5 da tarde, ele que é superintendente de trânsito, vai estar falando um pouco desse início da campanha do Maio Amarelo em Angra dos Reis. É, e um detalhe importante para os turistas, para a sua segurança, sempre, compre passeios de barco com agências legalizadas. Turismo é legal. Para o talk show nos bairros, Renato Aguiar, Tom Oliveira no apoio, e Beto Carmona. E a gente volta de, na próxima quinta-feira, né, com o talk show de algum ponto aí da nossa região Costa Verde. Segue você, Toninho.